A primeira vez que o sol vem no meu pé Meu estado de felicidade só depende de você Pensei em que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar E hoje eu acordei e não pensei Nada além do que encontrar você Minha cara, joia, cara, vela Ai, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei Nada além do que encontrar você Minha cara, joia, cara, vela Ai, eu preciso de você A primeira vez que o sol vem no meu pé Que sua luz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade Meu estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu E me deu vontade de mim E hoje eu acordei e não pensei Nada além do que encontrar você Além do que encontrar você Minha cara, joia, cara, vela Ai, eu preciso de você E hoje eu acordei e não pensei 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 Eu acordei e não pensei E hoje eu acordei e não pensei Muito obrigado Muito obrigado